A CIDADE NO BRASIL O que é que vocês estão a questão da vida? É a razão de Deus Trava a notícia boa Trava a notícia boa Não traga coisa ruim para mim Certo? Hoje eu estou trabalhando porque eu sei o jeito Você tem problema no coração? Hein? Você tem algum problema no coração? Mas se deixar é capaz de eu sentir Eu senti tanto o que é Por que que tem essa quentura? Por que que tem essa quentura o que é que está acontecendo? O que é que ela dá a caneta para lá? É dinheiro? O que é dinheiro? Morreu? Arrumou E vocês estão chorando para o que? Já morreu e acabou Não voltou mais Arrumou um Arrumou um Arrumou o diabo novinho Aí inventou ele tomar um remédio pior que o Tadala E o pior não tomou ele foi um não Foi dor do avesso O malandro descomprimido Não sei não Um pior que o Tadala Tadala fila? Sim, pior do avesso Mas aí aconteceu alguma coisa com ele Eu acho que ele dizer que ele é desesperado Vai lá que ele tomou e foi bem dois Foi! E o pior que não deu nenhuma Aí foi que lascou tudo Ali ratazinha que tomou é só um só Mas por que tomou dois Uma bicha bonita da molecha E aí o que foi que houve? Me conta Trancou Pegou nós no quarto O coração acelerou Eu acho Mas aí Pronto A mina correu no quarto Ferrando Ele estava ferrando Você era um bode Você era um bode A mina disse Corra O que que aconteceu com o fogo O teu pai nós foi lá Você não vai estar duro Deu um burro no curso Pega um burro no atendimento Sim Aí sabe o que ela fez? Sim Pegou O papo mostrou um documento Ele deu Que ele deu Passou na fazenda Para o nome dela E ela botou nós Que documento? É uma pessoa Uma pessoa Que não 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 Lembra daquela confusão? Lembra daquela confusão? Ele deu papel a ela Então você vai para a casa de tudo Ela não vai ficar sem nada Ela não vai ficar sem nada O corpo está lá para nós procurar o prunho Por eu tanto faz Ai eu te pergunto que prunho O que que vocês estão fazendo aí? O que que vocês estão fazendo aí? O que que diabos está fazendo aqui? O que que diabos está fazendo aqui? O chefe Que não vai passar com o patrão do marido? E tu não vai cuidar do velho do teu marido não? O chefe Que conversa essa daí? Que conversa essa daí? Ele está lá em casa morto viu? Sim mais a marina não Não é fia Sim mais que tu não é a fia não? E você E você também Ô Dodô deixa eu lhe explicar Seu cabalgazão Explique direito para eu saber Você chega e te diga o que é Essas fias dela aí são dois sem futuro Não respeito nem nosso luto Não respeito nem nosso luto Não se importa com o pai Ai eu sou a mulher dele Amando Entendeu? Ai 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 Você morreu E você já chega assim animada Não bosta uma lágrima Eu não estou animada não Dodô Eu não estou animada não Ainda não já está de luz Ainda não já está de luz Quando for amanhã Quando for amanhã Quando for amanhã Você já está diferente E o que faz isso aqui? Se acalme porque senão quem vai morrer é você Eu? Eu vou morrer? É porque você está muito devoso Para dar um piripaca é dois pulos Ele morreu assim Tá mesmo? Cobre é vocês Fica Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Deixa eu falar Vocês não entendem nada aí Esse tal desse documento Ele passou o documento de morrer por meu nome Hum Dando a entender que essa casa aqui é minha Entendeu? Essa fazenda aqui é toda minha Ai eu Eu estou indo no cartório amanhã Mas você Você já chega dizendo essa coisa Eu estou indo no cartório amanhã Que cartório? Que cartório? Passar o documento para meu nome Eu também Eu tenho o direito dessa porra aqui Tem o direito de quem? Se você deixar aqui Você vai sair daqui Nem você e nem as filhas dele aqui tem direito Ele passou 100% Vamos Eu ainda trouxe aqui meu carpacinho para cuidar daqui da fazenda Carpacinho Ó Esse mato aqui você tira em tudo Olha o estilo Aqui está parecendo um velório Esse mato aqui você tira em tudo Parece que aqui não tem ninguém selando nessa porra não Esse rio aqui seque ele Você está de nada Você está de nada O que é esse cabelo? Esse cabelo aqui é de homem O que foi? Por que você está com o preconceito do cabelo dele? Acabou para você cara Aqui agora você não vai É dado nada aqui Você é para pegar suas coisinhas Amarrar e eu Pegar o beijo Você ficou com nada Você Passou tudo para ele Fala de baixo Fala de baixo Fala de baixo Fala de baixo Abaixo de tom Abaixo de tom Aqui que manda agora sou eu Aqui que manda agora sou eu Aqui que manda agora sou eu rapaz Abaixo de tom Aqui agora que manda sou eu Escuta É um pingueiro de sabonete Abaixo de baixo Calma calma Sem violência Não, sem violência Eu não vim aqui para brigar não Eu vim para resolver Porque ele tinha muita consideração por você Na hora que ele estava lá em casa germando Com as morrendo Ele chamou o seu nome Chamou o nome Eu garanto Chamou Não, Dodô Ai, Dodô Ai, eu disse Eu que estava fazendo alguma coisa com ele Que que estava Dodô Deve ser o amigo dele Preciso de bolo de umas coisas aí Passado Ai, eu vim aqui Conversar com você Porque eu quero dar pelo menos 10% daqui a você Ele tem outra propriedade aí? Tem não Tem não, né Dodô Só tem essa Até agora não estou sabendo não Só tem essa Só tem essa E pelo visto nem é nem dele Porque ele não pagava nada Dodô Então é mais Dodô Então é mais Dodô Ele só tem essa Ele só tem essa E olha lá E nem é nem dele Se você souber duas coisas aqui Você não está sabendo nem de nada Diga o que é Essa foda aqui está apanhada Ela está por fora Ela está por fora Ela está por fora Ela está assim no negócio Não, não Não vai ser vendida não? Não, não tem nada apanhado aqui não Agora aqui é meu Porque eu sou mulher dele Então quem mandar aqui sou eu Pegue seus panidinhos e rabo E vá assim Você que vai sair agora daqui Tá vendo Você que vai sair daqui daqui Por quê? Por que vai sair? Por que vai sair? Por que vai sair você? Você que vai sair? Oi Oi Você não sai? Eu vim tomar conta Você só sai daqui quando você cair Será que pensa que você não estou é? Sim Você nunca é feio Feio é você E você não é nervoso Viu? Meu amigo não é desse jeito Calma Eu vou pedir a você Eu vou pedir a você Que hoje em dia Que ali é qual? Eu vou discutir com ele Que é homem Que é homem Mas vocês estão falando Que sentido? Eu Oi Você não me contratou Pra gente trabalhar aqui? A pessoa vai ficar aqui Viu? Eu vou ficar aqui Não Ô caseiro Não vai numa confusão Fale baixo Fale baixo Fale baixo o que? 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 Você tem que sair daqui Eu não sei Você é dessa Vocês duas São duas filantistas Fale baixo o que? Acabou que para você Você tem que entender que é Acabou 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 o que? Se eu falar você Acabou Ráp velho Оio Acabou É ali baixo Acabou Acabou rapaz Começa mais baixa Vai Vai Prova Vila Poxa, pô! Eu viciado, pô! Vem aqui, vem aqui. Vem aqui! Ele está com um jogador de quatro horas! Eu viciado a você que esse véio é um véio nojento, fio! Você não manda aqui mais não, pô! Fale baixo! Fale baixo o quê? Você não manda aqui mais não, pô! Que agora sou eu! 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 Por quê? Acabou a morrer! Vai, dona! Bota essa corrente de piqueta que está por medo! Você tem que pegar os seus paninhos de bunda! E aqui lá! Bota sua cabeça de piqueta! Vai! Eu vim para mim e faz coisa! Eu sou eu de uma hora! Nós respeitamos o luto, rapaz! Nós estamos de luta! Vocês não respeitam nenhum luto da gente! E outra coisa? Eu vou no... Eu! Eu vou no... Eu amanhã! Vai ser cortado não, viu? Vai ser cortado não, viu? Vai ser cortado não, viu? Eu amanhã vou no cartório! Eu amanhã vou no cartório! Eu amanhã vou no cartório! Vem com os documentos lá, simbora! Vai, vai, vai! Passe embora o quê? Seu perna de campinho! Não, se perda não! Tá perto e deixa ele se... Caseiro! Que caseiro! Ele quer seu capataz! Caseiro! Que caseiro! Ele quer seu capataz! Deixa ele se resolver! Caseiro! 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 Que caseiro! Dá nele! Pode bater no nosso luto! Não bate no todo! Vai! Vai! Vai, caseiro! Vai, caseiro! Nós compramar um caixão, caseiro! Vai! Você está passando quebra! Você respeita nosso luto! Passe embora! Passe bora! Vamos buscar herança Que era essa que vocês ter renas? Aqui tem um... É! Bata do Lésimo! Bata do Lésimo! Bata do Lésimo! Vá! Vá! Bata do Lésimo! Vale! Ah, não que coisa que você aconteceu! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Bater não! Vai ter volta! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Seu cabelo de capuz de agudão! 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 Amanhã eu estou indo no castor! O castor aqui é nóis! Vamos embora! E não venha mais aqui não! Se a coluna está doendo aqui, tu me paga, viu? Vai embora, vai embora! Não vai na delegacia! Pode o tram, biqueiro! Perderam aqui! Vamos embora! Vamos embora! E sai direito! Sai dentro do carro! Não vai querer dar pneu não! Derrapando ai não, viu? Faça o carro para o que mandeu! Faça o carro para o que mandeu! Faça o carro para o que mandeu! Faça embora! Faça embora! Vamos embora! Vamos embora! Está vendo? Ela chega aqui e pergunta... E o que é amor da mulher que é essa? Como foi que fiz esse pai de você? Vai acontecer o quê? Vai pegar novinha assim, ainda beber remédio! Sabe que não sobra nem com reza! Bebe remédio, logo dois! E ainda deixa a mulher na mão! Eu queria ver! Você não presta atenção não! É morrendo aqui e ainda fica em pé! Ótimo! Foi assim ó! Nem subiu, Dodô! Nem subiu, Dodô! Deixa a mulher na mão! A mulher ficou na mão se reclamando lá! Mas vocês eram para me explicar daqui! O pai que vocês não sabe bem! Mas ela chegou e botou... Taticamente botou na boca e disse... Pelo, meu amor! Que da outra vez você me deixou na mão! Agora eu quero cinco, dez! Ó, dez! Aí ele... Já estou me sentindo não sei o quê! Aí agora! Vamos ficar com um agora! Se essa mulher que toma de conta daqui... Eu quero... Eu não sabe! Eu sei o que eu não vou fazer não, Dodô! Sim! Eu não sabe! Mas daqui eu... E o corpo está lá! Não vai fazer o quê com o corpo? Que cabelo desaforado! Eu não digo que o satanás é bonito mesmo! Estou todo entremendo! Um pinhado de sabonete daquele tamanho, Dodô! Aqui deve ser amante dela! Ele deve ser amante dela e eu... O qual? Aquele ali! Aquele ali! Sim, um menino! Aquele ali! Quanto dessas coisas aí! Algum precadeiro! Agora isso! Ela era amiga de uma... Tô quer dizer que até com... Aquela galega que estava com um caso com ela! Com a qual? Aquela galega que foi botada para correr naquele dia! Eu lembro! Acostava com um caso com ela! Acostava de casinha! E com outra morena, rapaz! Desse jeito aí! Eu vou dizer o nome que vocês vão! Decidou! Que nem três mulheres, meu Deus do céu! Eu vou dizer que vocês corretem com ela! Se por acaso ela vier! Daqui... Acho que ela vem que ia estar com uma coisa mesmo! Pois vem! Já era! Não visse a conta que veio essa semana aí! Pois ela tá lascada! Foi no computador que ele puxou um negócio das caras! Agora! Briga que só tem essa aqui! Só essa aqui! Só essa aqui! Não tem marcado no monteiro! Marcado nada que ela vai puxar no sapo aí! E vai saber! Ô, ô! A folha manda vão ter que ir no cartório hoje ainda! Eu... Eu... Eu posso ir! Tu vai pra onde? Vou botar aí! Se você vai deixar nós aqui, meu filho! Nós... Nós estamos três juntos! Ô, ô! 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 Ô!